Quatro lideranças do movimento LGBT, três indígenas e um quilombola foram incluídos no programa de proteção aos defensores dos direitos humanos. E quem vai explicar pra gente como funciona esse programa é a repórter Daniela Almeida. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o defensor que se sentir em situação de risco ou de vulnerabilidade pode apresentar um pedido de proteção para entrar no sistema de proteção para a coordenação estadual do programa. Ou, caso o Estado não esteja conveniado, esse pedido vai seguir para a coordenação geral em Brasília. Quem vai explicar pra gente como são esses atendimentos e monitoramento também vai ser a Luciana Garcia, da Secretaria de Direitos Humanos. Luciana, que situações tem a garantia de proteção pelo Estado? O defensor de direitos humanos pode pedir proteção ao programa nas situações de ameaça à sua integridade física ou psicológica e também em situações de que haja uma campanha difamatória contra a sua atuação como liderança de determinada comunidade. Agora, como funciona essa proteção? A pessoa tem que mudar de Estado? Tem que mudar o nome? Não, a situação da proteção ao defensor de direitos humanos é uma situação bastante peculiar. Ele dificilmente sai do seu local de atuação. A proteção se dá, pode acontecer com escolta policial em situações excepcionais, mas, sobretudo, com uma atuação articulada entre órgãos de segurança pública do sistema de justiça e órgãos que também possam trabalhar pela situação de estabilização dos direitos daquela comunidade. Atualmente, quantas pessoas estão sob essa proteção do programa? Nós temos hoje 404 lideranças, defensores e defensoras de direitos humanos incluídos no programa do Brasil inteiro. Agora, é a primeira vez que lideranças LGBT, quilombolas, são atendidas pelo programa? Não, não é a primeira vez. De lideranças da comunidade LGBT, nós temos atualmente seis pessoas incluídas no programa, duas já estavam no programa e quatro foram incluídas agora no mês de julho. E lideranças quilombolas e indígenas nós temos desde a criação do programa há oito anos. A maioria dessas pessoas estão envolvidas em conflitos fundiários? Exatamente. As lideranças indígenas e quilombolas são lideranças que têm a sua atuação ameaçada em função da luta pela terra, da luta pelo território. E as violações mais comuns? As violações mais comuns são violação à integridade física e psicológica e, sobretudo, atuação contra aquela liderança. Muito obrigada pela entrevista. Bom, mais informações sobre o programa de proteção aos defensores dos direitos humanos, você encontra no site da Secretaria de Direitos Humanos, que é www.sdh.gov.br. E aí Obrigado.